Médico oftalmologista ou optometrista? Hoje eu quero conversar com vocês a diferença de cada profissional. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do técnico de óptico Curitiba. Médico oftalmologista ou médico oculista? Ambos são a mesma pessoa, são duas formas de chamar o mesmo médico. Eles tratam de patologias do olho humano e de refração do olho humano. É um médico formado com CRM, Conselho Regional de Medicina, que trata da patologia do olho humano, as suas doenças, e vai tratar do grau que você vai usar para o seu óculos, o seu lento de contato. O optometrista é formado em uma outra profissão, não é médico, e ele trata especificamente sobre refração do olho humano. Basicamente, as diferenças são essas. Um trata da refração e da patologia e o outro somente da refração. O optometrista é uma profissão pouco praticada no Brasil. Ela ainda é pouco difundida e com algumas restrições. Ele tem que ser formado também em uma universidade, que tem várias no Brasil hoje, mas é pouco popularizado. No mundo inteiro, ele é um profissional que trabalha em parceria junto com a ótica. O que não pode é o optometrista trabalhar dentro da ótica, ou seja, não pode ter a velha e conhecida venda casada. Dúvidas ou qualquer dificuldade que você tiver, podem nos procurar. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, ótica Curitiba, na Rio Grande do Sul, esquina com Carlos Carvalho, e ótica Curitiba, no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo. Grande abraço, valeu!